Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho a grande honra de conversar com o professor Ricardo Mário Gonçalves, que é professor da USP, professor, eu me esqueci agora, desculpe, professor associado da USP, Universidade de São Paulo, na área de História, um grande pesquisador da cultura oriental, e vai ser muito produtivo, com certeza, essa conversa com o professor Ricardo. Estou muito feliz realmente de poder contar com a sua presença aqui no nosso canal. Eu queria começar com uma pergunta bem geral, para que possa ser respondida, como preferir, sobre a trajetória de pesquisas, os temas principais. Eu sei que foram muitos temas, a trajetória é longa, pode ficar à vontade para encurtar, preferir falar de uma coisa ou outra. E daí a gente vai, a partir disso, conduzindo aí a conversa. Boa noite, professor. Boa noite, é uma grande honra participar de vosso canal. Meu nome é Ricardo Mário Gonçalves, fui docente do Departamento de História da USP até 1995, quando me aposentei como professor associado, e atualmente eu atuo apenas como missionário budista, de uma ordem budista japonesa, a ordem otânia e de budismo china. Minha fascinação pela cultura oriental começou ainda menino, no curso secundário. Eu adorava ler romances de viagens e aventuras no Oriente, romances de Júlio Verne, do italiano Emilio Salgari, que tinha romances de aventuras passados na Índia, na China, na Indochina. Eu me lembro de uma série, Sandokan, o Pirata da Malásia, o Tigre da Malásia. Era um herói malaio que enfrentava o imperialismo inglês no fim do século XIX. Então, esse tipo de leitura me fez fascinar pelo Oriente. E quando eu entrei no curso secundário, eu caí num colégio onde havia muitos alunos descendentes de japoneses. Então, me senti em casa. Pronto, estou aqui em pleno Oriente. Porque existia tanto oriental no Brasil, eu vou explorar esse mundo. E fiz amizade com os meninos, comecei a estudar a língua, começar a penetrar na cultura, visitar as famílias. E isso logo me fez encaminhar para o estudo do Oriente. Eu fui fazer história na USP, a partir de 1960, e já com um projeto de história das religiões, principalmente a religião budista. E eu tive a sorte de encontrar com um grande mentor, o professor doutor Euripe de Simões de Paula, que era então o diretor do Departamento de História da USP. E ele era um grande entusiasta das culturas não europeias. Ele que foi o pioneiro em introduzir-se no Departamento de História da USP, cursos de História Oriental, História da África, História das Ciências, uma série de disciplinas até então inusitadas no Brasil. E logo no primeiro ano de graduação, ele viu meu entusiasmo por cultura oriental e me disse, Olha, desde já, você já está convocado para me ajudar a implantar os cursos de estudos orientais. Eu tenho um plano de criar um Departamento de Estudos Orientais, que hoje existe no Departamento de Letras, letras orientais, com cursos de sânscrito, japonês, chinês, árabe, armênio, hebraico, e russo. E eu me dediquei especialmente ao estudo da história e da cultura japonesa, por causa já da minha familiaridade com língua e cultura, para aqueles meus contatos com as famílias japonesas, e também o passinho pelo budismo, a frequência aos templos. Então, eu fiz toda uma carreira voltada para o Oriente. Em 1971, eu defendi o doutorado sobre a consciência histórica no budismo medieval japonês. Depois, em 1977, eu fiz uma livre docência sobre a ética budista econômica no Japão do século XVII e a influência dessa ética na modernização do Japão. Foi uma tentativa de utilizar a sociologia do Max Weber para estudar a ética religiosa do Japão e seus efeitos na modernização. E eu fiz carreira docente no departamento, ministrando cursos de história antiga, história medieval, história do extremo oriente, principalmente história do Japão. Mas eu tive também a oportunidade de me dedicar um pouco à África. Em 1965, 66, por aí, quando eu terminei a graduação, o professor Eurípides criou o programa de pós-graduação em História e resolveu dar um curso de História da África em nível de pós-graduação. E eu fiz esse curso. E como eu estava já encaminhado para a História Oriental, quando eu terminei esse curso, o que seria hoje em dia um TCC, o trabalho de conclusão, foi um estudo sobre as navegações dos chineses no Oceano Índico no século XV e os contatos entre a China e a África. Era um tema completamente desconhecido por aqui entre nós. Eu acho que eu fui o primeiro a tratar desse assunto aqui no Brasil. Então, toda a minha carreira acadêmica seguiu esses eixos. História antiga, história das religiões, budismo e história dos contatos culturais do Oriente e do Ocidente. Isso é um tema que eu herdei do professor Eurípides. Ele era um grande estudioso da Rota da Seda, ou seja, das rotas caravaneiras da Ásia Central, que permitiram um certo contato cultural entre o Extremo Oriente e o mundo mediterrâneo, isso desde os tempos do Império Romano. E eu também me aprofundei um pouco nessa questão da Rota da Seda, porque é de fundamental importância para você entender as rotas de difusão do budismo no interior da Ásia. O budismo se espalhou principalmente através da Rota da Seda. Ele se transmite da Índia para a China através dessa rota. Então, esse foi o resumo da minha carreira acadêmica. Extremamente interessante. E muitas coisas foram surgindo aqui na minha mente enquanto eu ouvia. É interessante a relação de uma história pessoal, de interesses pessoais com a produção acadêmica. e também o fato de o senhor ter dito no começo que hoje, depois de encerrada a cadeira acadêmica, continua com essa produção vinculada ao budismo. Eu queria perguntar sobre o budismo um pouco. Então, se quiser contar, pensando em uma pessoa que ainda não conhece muito bem, sobre as vertentes, um pouquinho de como que se introduziu no Brasil o budismo e sobre as diferenças do budismo praticado aqui e praticado no Japão. O budismo é uma das grandes tradições espirituais da humanidade. Ele nasce na Índia, no século VI, antes da Era Comum. Mas, em poucos séculos, ele transpõe as fronteiras da Índia, que se espalha pelo sudeste da Ásia. Depois, através da Rota da Seda, ele chega ao Extremo Oriente, China, Coreia, Mongólia, Japão. E se torna, então, na espiritualidade de âmbito mundial. Agora, o budismo é um pouco diferente das religiões conhecidas por aqui. Por causa do modelo judaico-cristão, a gente está acostumado a vincular a religião com o culto a Deus. E essa coisa não existe no budismo. Às vezes, as pessoas me perguntam, ah, já ouvi as pessoas dizerem que o budismo é ateu. E eu respondo, olha, quem disse isso acertou na mosca. Porque é exatamente isso. O budismo não é uma religião de crer em Deus ou deuses, mas é uma religião de despertar. Do ponto de vista budista, todos nós sofremos de um gravíssimo defeito cognitivo, eu diria uma percepção cognitiva defeituosa, que nos faz desconhecer nossa verdadeira natureza e a natureza do mundo que nos cerca. Então, o budismo se propõe como um caminho para ensinar ao homem como despertar da sua deficiência cognitiva e atingir um conhecimento exato da sua natureza e, por consequência, da natureza também do mundo que o cerca. Então, eu diria que é uma religião do despertar e não do culto, não é? Agora, outro ponto. Eu gosto muito de usar a palavra budismo no plural. Não há um budismo, há vários budismos, porque o budismo sofreu uma série de transformações, tanto em termos de tempo quanto de espaço, nessa longa trajetória de história de mais de 2.500 anos. Então, há, por exemplo, diferenças quanto às culturas nacionais. O budismo na Índia era uma coisa, não é? Agora, em contato com a cultura chinesa, que já tinha uma tradição milenar antes da chegada do budismo, ele se transformou em outra coisa, não é? No Japão, se transformou também, sofreu uma série de adaptações à cultura local. Os japoneses, por exemplo, são muito ligados a estéticas, às artes, à poesia, à literatura, à música, à teatro, à dança, à pintura, etc. Então, o budismo no Japão sofreu uma adaptação mais em relação a esse esteticismo, não é? Isso tornou as formas de expressão do budismo no Japão somente ligadas à arte e à estética. Aliás, foi por aí que eu comecei. Ainda menino, com os primeiros contatos com a cultura japonesa, eu fiquei fascinado com o mundo das artes, principalmente música folclórica, teatro tradicional, dança. Naquele tempo, havia vários grupos de dança que atuavam em São Paulo. Eu comecei a frequentar alguns, a frequentar também grupos de música folclórica, não é? E assim é que eu cheguei ao budismo, não é? Porque os professores de arte foram logo me dizendo, olha, a cultura japonesa é toda enraizada na tradição budista. Se você quiser conhecer cultura japonesa a fundo, então faça um estudo de budismo. Então, eu entrei no budismo por essa porta, não é? Pelas atividades artísticas, principalmente teatro, dança e música folclórica. Eu pensei numa coisa, pode ser que eu esteja errado, eu queria ouvi-lo, mas a gente, eu sou nascido em São Paulo, a gente ouve que em São Paulo tem a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior comunidade japonesa fora do Japão, e que teve uma ocasião em que os representantes da monarquia japonesa vieram ao Brasil e ficaram impressionados com a preservação de determinados costumes que no Japão tinham sido já modificados. como que, até como historiador, como que se deu essa preservação desses japoneses que vieram do Brasil, especialmente em São Paulo, mas também em outras regiões, e como que essa cultura japonesa conseguiu manter essa preservação, e, de certo modo, até mais do que, muitas vezes, o que aconteceu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. A comunidade japonesa no Brasil é altamente conservadora. É preciso lembrar, inclusive, que eles vieram não com o objetivo de fixar a residência aqui, eles vieram com a intenção de fazer oportuno e voltar para o Japão. Só que aí veio a guerra, uma série de impedimentos, não deixaram eles voltarem ao Japão, eles tiveram que se organizar para ficar vivendo por aqui mesmo. Mas eles ficaram muito tempo isolados do Japão, sem notícias. E, de certa forma, a cultura que eles trouxeram de lá ficou cristalizada. A cultura seguiu seus caminhos lá no Japão, mas os japoneses aqui guardaram formas culturais, inclusive linguísticas, que acabaram desaparecendo no Japão. Tem descendentes brasileiros, japoneses, que vão ao Japão e até aprenderam alguma coisa de japonês aqui com os pais, com os avós, mas tem uma série de dificuldades, porque o vocabulário que eles aprenderam aqui já foi esquecido lá há muitas décadas. Por exemplo, ferro de passar roupa. Então, se for no interior, as famílias japonesas usam a expressão rinoshi. Eu ouvi uma menina contar que ela chegou ao Japão e pediu rinoshi emprestado para passar roupa e ninguém entendeu, porque lá não se fala mais rinoshi, se fala iron, como em inglês, iron. Então, passar roupa é iron, o kakeru, mas rinoshi é o kakeru, como os japoneses aqui do Brasil ainda conservaram as formas. Então, essa cristalização de formas arcaicas de cultura desapareceram lá no Japão. E isso se deu também com a prática budista? Sim, porque é um caso muito complicado, porque o que os japoneses guardaram do budismo, trouxeram do budismo para cá? Praticamente, eles trouxeram o culto dos antepassados, o culto dos ancestrais. Então, eles foram educados para ver o budismo como uma forma de prestar culto aos mortos. E os missionários vieram para cá e as famílias japonesas cobram deles, é isso, é a prestação de culto aos mortos. Ninguém está muito interessado em estudar budismo, entender e praticar doutrina. A maior parte dos japoneses vivem no budismo apenas como uma forma de cultuar os mortos. Então, o nosso budismo, digamos que nós, os ocidentais que nos interessamos, é outra coisa. Nós não estamos interessados em cultuar mortos, estamos interessados em aprender a doutrina e aprender caminhos que nos levem a despertar, ou seja, a corrigir essas nossas deficiências cognitivas que nós trazemos. Então, até nisso, já há uma certa discrepância entre os japoneses que entendem por budismo e o que nós, ocidentais, estamos buscando no budismo. O senhor se referiu à pluralidade, para falar no plural, aos budismos. Quais foram as principais correntes, eu não sei se é assim que se chama vertentes, do budismo que vieram para o Brasil, que foram as que são mais praticadas? E, assim, pensando também no público leigo, né? Como que seria possível fazer uma classificação dessas diversidades dentro do budismo? Bem, aí o panorama é muito mais amplo do que o budismo japonês, né? Então, o budismo surge na Índia, no século XVI, antes da nossa era, né? Nos primeiros séculos, digamos, os três primeiros, três ou quatro primeiros séculos, predomina aquilo que hoje nós chamamos de budismo escolástico, que, antigamente, se usava a expressão pequeno veículo, mas hoje se evita essa expressão porque ela é tida como algo pejorativo, né? O que era o budismo escolástico. Um budismo fortemente centrado na prática monástica, na disciplina dos monges, uma disciplina voltada para o estupro, para a meditação, e buscando, antes de mais nada, a perfeição individual, a perfeição pessoal. Agora, depois de três ou quatro séculos, aí vai surgir uma outra tendência que nós chamamos de grande veículo, onde o budismo se abre para uma perspectiva mais social. Ou seja, não se trata de buscar a libertação ou a iluminação pessoal, mas buscar de uma forma conjunta a realização de todos os seres viventes. Então, é uma abertura aí para o social. E, em termos de prática, também é uma abertura maior para uma religiosidade leiga. Não apenas de monges, mas voltadas também pelas pessoas comuns, né? Pelas pessoas que permanecem no mundo. As formas de budismo que vão predominar na China, Coreia e Japão pertencem exatamente a essa linhagem do grande veículo. Mahayana, como se diz ao sânscrito, Dai-jô, como se diz em japonês, né? Agora, paralelamente a essa evolução das escolas, há também um processo de formação de escolas filosóficas, né? Então, no período escolástico, se cria uma filosofia extremamente sofisticada, né? e a análise dos fatores mentais que levam aos defeitos de cognição e quais os fatores que permitem corrigir esses defeitos e levam ao despertar. Essa primeira fase da filosofia escolástica é chamada também filosofia do abdharma. Abdharma é um termo técnico que designa as primeiras coleções, né? De teses filosóficas envolvidas nessas primitivas escolas monásticas, né? Agora, com a vinda do grande veículo, aí vão surgir duas escolas diferentes em termos de filosofia. Primeiro, a escola do vazio, criada por um personagem chamado Nagarjuna, que viveu na Índia no século... entre o século II e III da nossa era. Ele vai trabalhar a dialética do vazio, a vacuidade. Todas as coisas são vistas como vazias de substâncias, são insubstânciais, né? Porque o universo forma um grande todo, né? E todos os fenômenos estão interlacionados entre si. E não tem natureza própria. Os fenômenos só existem em relação a uns com os outros, né? Então, a ideia de vazio nada mais é do que a constatação desta interdependência dos fenômenos e a inexistência de substância própria nos fenômenos. Os fenômenos existem apenas como resultantes de interrelacionamento entre causas, condições auxiliares e consequências, e tudo isso está muito dinâmico. Esse universo está em interpreta a transformação, não é? Lembremos, por exemplo, a filosofia do Heráclito, dos pressocráticos, que pregava que tudo está em interpreta a transformação, que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, né? A filosofia do vazio, não é? Lembra muito esse pensamento do Heráclito. E depois disso, entre o século IV e V de nossa era, surge uma terceira escola, que eu chamo de escola da consciência. São vários pensadores, vários filósofos que surgem. Os principais são dois irmãos, Asanga e Vasubando. Eles retomam as teses antigas do Abidharma, da tradição escolástica, mas aprofundam a escolástica a partir de contribuições da escola do vazio, da dialéctica do vazio. E é muito interessante, porque essa escola da consciência é responsável por descobrir o inconsciente e os seus mecanismos. Eu costumo dizer a escola do vazio é Freud e Jung, dois mil anos antes, né? Porque eles fazem uma análise muito sofisticada das estruturas da consciência e elaboram o conceito de alaia vignana, ou seja, consciência armazenadora, que até certo ponto é bastante próxima do conceito de inconsciente coletivo do Jung. Então, é uma espécie de grande depósito, armazém de fatores mentais, que estão por detrás da nossa mente consciente. Então, nesse alaia, nessa consciência armazenadora, estão as sementes tanto da ignorância, ou seja, dos defeitos de cognição, quanto do despertar ou da sabedoria, ou seja, uma consciência perfeita da realidade. Então, essas são as principais escolas filosóficas. As escolas do Mahayana, então, elas se apoiam sobre essas duas grandes tradições filosóficas. A escola do vazio, do Nadarjuna, e a escola de consciência do Asanga e Vazubando. Agora, na China e no Japão, temos duas vertentes principais. A escola devocional, que é chamada Escola da Terra Pura, centrada no culto do Buda Amida, que é uma abstração teológica, uma espécie de de metáfora para designar o princípio de iluminação universal e eterna presente em todos os seres. Isso, então, é a escola que eu diria ser a mais devocional. E a outra grande linha é a escola meditativa, que na China é chamada e entre os japoneses é chamada o Zen. Essas são as duas principais correntes do Budismo no Japão. A escola, a linhagem da Terra Pura, a qual eu pertenço, na qual eu sou filiado, e a escola de meditação, a escola Zen, onde atua a grande figura do Budismo japonês no Brasil, que muitos brasileiros conhecem bem, que é a monja Coen. A monja Coen representa a linha de meditação e eu represento mais a linha devocional, da Terra Pura. Então, no Brasil, nós temos também bem representadas essas vertentes. é, na realidade, o Budismo japonês se divide em 13 grandes escolas, não é? E, pelo menos, sete delas estão representadas aqui no Brasil, não é? Tem as suas sedes em São Paulo, não é? Agora, as duas principais vertentes são essas, não é? a devocional e a meditativa ou contemplativa, não é? Agora, existem outras vertentes budistas presentes no Brasil, não é? O velho Budismo escolástico, que existiu na Ásia do Sudeste, também está presente no Brasil. É a escola Theravada, que ela é encontrada na Sri Lanka e na na Birmania, não é? Ou Mianmar, ou na na Tailândia, não é? Então, há comunidades de brasileiros filiados a essa corrente escolástica chamada Theravada, não é? E também existe o Budismo tibetano, que é uma forma tardia de grande veículo que floresceu especialmente no Tibete e na Mongólia, não é? E se espalhou pelo Ocidente a partir da grande diáspora tibetana, não é? Quando os chineses invadiram o Tibete e forçaram o Dalai Lama ao exilio, não é? Uma multidão de monges tibetanos se auto-exilou no Ocidente, também, não é? Esses Budismos tibetanos também estão presentes hoje aqui entre nós. Então, o panorama budista hoje é bastante variado. Interessantíssimo, é um mundo para ser descoberto, muita coisa, realmente. Professor, eu queria perguntar, voltando à sua produção acadêmica, uma coisa que me chamou atenção foi o uso da sociologia, do Weber, para explicar o fenômeno da religião em relação com a economia, puder contar um pouquinho mais como que foi essa pesquisa? É, sim, porque o Weber chamou muita atenção para os possíveis fatores econômicos de origem religiosa, quer dizer, muito do comportamento econômico do homem teria origem religiosa. Então, estudando a sociologia religiosa do Ocidente, ele percebeu que existia uma afinidade entre protestantismo e capitalismo. levantou a hipótese de que no pensamento protestante haveria uma série de fatores que facilitaram o desenvolvimento do capitalismo. Ele escreveu um trabalho que é um clássico, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele procura mostrar quais os fatores que propiciaram a superação de uma forma de religiosidade voltada para a vida monástica, para a fuga do mundo, e como com a reforma protestante nasceu uma outra maneira de religiosidade, sem fugir do mundo, mas vendo na maneira de encarar os desafios do mundo uma nova forma de viver a religião. O Mazzarber falava numa religião extra-mundana, que era a religiosidade medieval, fugir do mundo, ir para os mosteiros, e de uma religiosidade intra-mundana ou dentro do mundo, que seria então ver a natividade profissional, na vida familiar e tudo mais, meios de você viver uma espiritualidade. Então, ele identificou o capitalismo ocidental como estreitamente vinculado ao aparecimento desta religiosidade protestante intramundana. Não é mais para fugir do mundo e ir para os mosteiros, mas manter-se no mundo em atividades produtivas, comércio, artesanato, indústria, etc., e fazer disto uma maneira de realizar também ideais espirituais. Então, eu levantei a hipótese de que no Japão alguma coisa parecida teria facilitado o processo de modernização no Japão e a adoção da economia capitalista a partir de meados do século XIX. Então, descobri um autor budista do século XVII chamado Shusun, que pregava uma série de normas éticas destinadas às várias classes sociais, em que o Japão se dividia na época. O Japão estava num período feudal, então, tínhamos quatro grandes classes, a dos guerreiros, os samurais, que era a classe dominante, abaixo vinham os agricultores, abaixo dos artesãos e abaixo de todos os comerciantes. Então, esse Suzuki Shoshan elaborou uma série de preceitos destinados a cada um desses grupos exercitar na sua vida cotidiana a acese budista sem se fugir do mundo, sem se tornar monge. O agricultor pode exercitar a sua fé recitando o nome do Buda ao mesmo tempo em que ele trabalha o campo, que revolve a terra com a sua inchada. O artesão pode também realizar a sua espiritualidade budista enquanto fabrica coisas, cerâmica, ou seja, lá o que for. e finalmente o que é mais interessante é que ele valoriza o comércio. O comércio na sociedade feudal japonesa era muito mal visto, porque era considerado uma atividade improdutiva. O comerciante é um sujeito vagabundo que não produz nada, ele apenas fica lucrando, comprando e vendendo coisas. Então, a classe dos comerciantes era mais desprezada a mais abaixo de toda aquela pirâmide social da sociedade feudal. E esses subservos disseram, olha, não é bem assim, porque os comerciantes têm a sua utilidade, ou seja, eles permitem que as mercadorias circulem de um lugar para outro, eles promovem a circulação livre e das mercadorias. E eu chamo atenção para a palavra livre. Em japonês, jiu, era um termo que vem da espiritualidade budista, não é? No budismo, jiu é ligado a uma mente livre dos entraves que dificultam a percepção que leva o homem até uma percepção equivocada do real. mas o Suzuki Shosan vai usar essa expressão de jiu para designar então o processo de livre circulação das mercadorias promovido pelos comerciantes. Então ele diz que a prática da compra e venda pelos comerciantes é uma forma também de espiritualidade, desde que o comerciante atue com espírito de desprendimento, não visando apenas acumular lucros pessoais, mas visando a promoção do bem comum através da livre circulação das mercadorias. Então esse Suzuki Shosan foi precursor de uma espécie de liberalismo econômico avant l'alètre. Então eu peguei isso como um exemplo possível influência da ética budista favorecendo o processo de modernização do Japão a partir do encontro com a cultura ocidental no século XIX. Foi basicamente esse o estudo que eu fiz nessa área. Muito legal, muito interessante. Professora, eu queria fazer mais uma última pergunta. tem um livro que é bastante famoso do Eduardo Said, autor palestino, que chama Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, lá ele discute como que esse conceito de Oriente, na verdade, ele é uma produção colonial do Ocidente, eu queria perguntar o que o senhor acha sobre essa ideia do Oriente como uma coisa só, o senhor mesmo falou sobre as multiplicidades dentro do próprio Budismo, então o Oriente mais ainda, como que esse tipo de estudo favorece a gente ter uma imagem mais plural do que seria o Oriente, se é que o Brasil pode ser considerado um país ocidental, também tem uma dúvida sobre isso. Bem, começando por um depoimento, eu acho que eu fui um dos primeiros acadêmicos brasileiros a ler o Eduardo Said, do livro Orientalismo, e eu me lembro que esse livro provocou uma série de resistências por parte dos meus colegas, alguns diziam claramente, mas como? Quer dizer que esse sujeito está questionando todo o nosso esforço de tentar entender as culturas do Oriente, então isso não vale nada, calma, não é bem assim, mas o Eduardo Said é importante na medida em que ele desconstrói certas imagens que o ocidental criou do ocidente a partir de uma posição colonialista, vendo o Oriente como uma coisa exótica e claramente inferior à cultura ocidental, e isto não pode ser negado. Então, o Eduardo Said levanta nesse livro alguns vícios do academicismo ocidental, por exemplo, se concentrar no estudo das culturas do passado e desprezar o estudo do Oriente moderno e contemporâneo. Então, estudar, por exemplo, a civilização árabe medieval como supra-assumo da civilização árabe e ver no Oriente médio atual uma forma degenerada, ultrapassada de civilização, esse tipo de coisa. eu senti que isso também era válido para o budismo, porque eu logo percebi que uma coisa era o budismo vivo que os missionários japoneses tentavam passar para nós aqui nos templos, e outra coisa era o budismo dos livros escritos por acadêmicos ocidentais. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então, eu logo fui dando conta de que muitos dos questionamentos do Heter-Artside eram verdadeiros e que nada substitui o contato direto entre os representantes das várias culturas. Então, para conhecer o budismo não basta o conhecimento olivésico, é preciso ter conhecimento prático, direto, em contato com as pessoas que vivem o budismo, aí sim nós teremos uma compreensão mais exata do que o budismo. Esse é apenas um pequeno exemplo, mas eu considero as teses do Heter-Artside como extremamente importantes e instigantes e capazes de ainda ser úteis para questionar a maneira quanto nos relacionamos com as outras culturas. E fica essa última pergunta, o Brasil, onde que ele se situaria no meio dessas culturas e pensando que somos o que a gente sabe, um produto de uma colonização, de uma diáspora forçada das populações africanas e aqui também isso se mistura às populações ameríndias, depois diversas imigrações de diversos lugares do planeta. Como que fica essa questão do brasileiro assim como historiador, como é que a gente poderia pensar o lugar do Brasil? Pois é, os nossos currículos escolares estão bem viciados, porque desde a minha infância a escola me passou a ideia de um Brasil ocidental, cristão, branco, e eu pouco a pouco fui percebendo que não é nada disso. Querem passar a imagem de um Brasil branco, mas estamos numa nação que predomina os negros e os mulatos. Cadê a cultura do negro? Cadê a cultura do homeríndio? E foi isso então que levou aquele meu mentor acadêmico, professor Eurípides, a propor a criação de curso de História da África. Ele foi grande professor. Então, em 1965, ele criou um curso de pós-graduação em História da África e fui um dos primeiros alunos a cursar. E como eu já era docente do Departamento de História, eu criei um curso de introdução à História da África em nível de graduação. Então, dava um pouco a história dos antigos impérios africanos na antiguidade, na Idade Média. Depois falava do processo de colonização, depois falava da cultura afro-brasileira, do problema da escravidão, da criação de formas híbridas da cultura aqui. Eu fui um pouco pioneiro em tudo isso. E não podemos esquecer também o contributo das culturas ameríndias. Por exemplo, a própria ideia de filosofia. eu acompanhei hoje a entrevista da professora Suzana, que também questionou um pouco essa questão. Quer dizer, filosofia não pode ser vista mais como simplesmente a filosofia europeia, ocidental, que começa na Grécia. Não existe também uma filosofia oriental, filosofia chinesa, filosofia indiana, filosofia japonesa. Existem filosofias africanas. E é interessante até que, na minha especialidade de história antiga, se você vai ler os autores da antiguidade, eles não se consideravam, digamos assim, eurocêntricos, mas tanto gregos como romanos tinham um profundo respeito pelo Oriente. Uma vez eu dei um curso sobre a visão do Egito em Platão e Heródoto. Platão tem uma série de passagens em que ele reverencia o Egito como o país de onde veio a sabedoria. Por exemplo, no Tineu ele fala da viagem de Solon, um dos sábios atenienses ao Egito e como ele foi iniciado em uma série de saberes pelos sacerdotes do Egito. O Heródoto, que foi o primeiro historiador e viajou também pelo Oriente, mostra não só uma profunda curiosidade, mas um profundo respeito pelas tradições, pelos usos e costumes dos povos orientais. É interessante dar um lado os gregos reconhecendo os orientais, principalmente os egípcios como seus mestres. E você pode perguntar e Roma? Roma também é um caso interessante porque os romanos se viam a si mesmos como um povo de origem oriental. Eles se consideravam descendentes dos troianos. Com a derrota dos troianos frente aos gregos, o Enéas, um príncipe troiano, portanto, asiático, oriental, vem para a Itália com seu pessoal e constrói os fundamentos da futura Roma. E no momento em que Roma estava muito ameaçada pela rivalidade com os cartagineses, que era um império comercial, marítimo, nas costas do norte da África, os romanos vão mandar ouvir da Ásia Menor a imagem de uma deusa oriental, a deusa mãe, a deusa sibele, e instala o seu culto no Roma. Então, os romanos também tinham um profundo respeito pelas questões orientais. Hoje, 5 de março, na Roma antiga, 5 de março era uma festa muito importante de origem egípcia, o navio de Isides, ou seja, o navio de Isides. Isides era uma deusa egípcia, cujo culto se tornou extremamente popular em Roma e os romanos veneravam Isides como protetora da navegação. então era um culto ligado à navegação. Inclusive, as pessoas jogavam no mar pequenas oferendas em forma de barco destinadas à rainha Isides. Isso que você vê no Brasil hoje, as oferendas de barquinhos para Iemanjá no fim do ano, era muito parecido com o que Isides tinha em Roma no navio Isides, na festa dos navios de Isides. O culto das rosas que hoje está associado à Nossa Senhora, as rosas de Nossa Senhora, a rosa era a flor consagrada à deusa Isides, portanto, era um culto de origem egípcia. Então, muitas coisas da cultura ocidental no fundo são também de origem oriental. Esse é um ponto interessante. As próprias culturas da antiguidade clássica podem ser vistas com outro olhar, levando em conta as influências orientais. Tem um livro até de um autor chamado Bernal, chama-se The Black Athena, Athena Negra, ou seja, uma investigação sobre as possíveis raízes africanas e orientais da própria civilização grega. até a visão que nós temos de Grécia e Roma pode ser contestada a partir do levantamento das contribuições do Oriente na formação dessas civilizações. Eu me dediquei um pouco para esse tipo de coisa. maravilha, professor Ricardo, estou extremamente satisfeito com a conversa. Eu sei que teriam ainda muitos e muitos temas que poderíamos conversar aqui essa noite, mas também para não tomar muito tempo do senhor, vamos encerrando essa conversa hoje e se quiser deixar alguma última mensagem, pode ficar à vontade para a gente encerrar o papo de Oriente. É só uma advertência, hoje em dia infelizmente florescem os discursos de ódio, os discursos fundamentalistas, velhas ideias de superioridade de uma raça sobre outra, toda uma série de coisas que julgávamos superadas, de repente está voltando com toda a força e nada como um estudo cuidadoso e aprofundado das diferentes culturas para desfazer esses discursos equivocados. Geralmente o ódio e a intolerância nascem do desconhecimento. Se nós conseguimos difundir um conhecimento razoável do que são as diferentes culturas, as raízes desses discursos de ódio, de fanatismo poderão ser facilmente dissolvidas. Eu acho que isso é o mais importante dos nossos livros. Muitíssimo, obrigado, concordo plenamente. E o meu esforço também é um pouco nesse sentido de trazer para o canal pessoas que tenham uma visão mais aprofundada sobre esses assuntos, para que as pessoas possam assistir e se interessando depois possam ir atrás e tentar também aprofundar esses conhecimentos. Muitíssimo obrigado, professor Ricardo. Eu é que agradeço a grande honra de participar desse seu canal. especial, né? Então, desejo-lhe toda sorte e todo sucesso nesse empreendimento, né? De divulgar os conhecimentos filosóficos e culturais em nosso meio através dessas suas entrevistas, né? É isso. Muito obrigado. Muita paz e muita luz. Obrigado. Professor Ricardo, quem também assistiu a gente aqui nesse vídeo, agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Tchau, tchau, tchau.